E já começou a liberação de recursos do PIS-PASEP para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil. A medida deve injetar na economia 18 bilhões de reais. Geraldo já está aposentado e vive com o dinheiro contado. Agora ficou sabendo que tem direito a realizar um saque do PIS-PASEP. Durante o tempo em que estava empregado, nunca acessou o fundo. Nesse momento difícil para todo mundo, evidente que a gente vai correr atrás o mais rápido possível. Tem direito ao fundo quem trabalhou com carteira assinada entre janeiro de 1971 e 4 de outubro de 1988. É uma data distante, só que segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 10 milhões de trabalhadores não fizeram o saque desde então. E o fundo soma mais de 18 bilhões de reais. No caso do PASEP, são 4 bilhões e meio de reais disponíveis para 1 milhão e meio de cotistas. Uma medida provisória garante o acesso aos recursos para todo mundo que tem direito e não há mais prazo determinado para realizar o saque. O resgate é automático para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Quem não é correntista da Caixa e tem mais de 60 anos de idade pode sacar o PIS a partir do dia 26 de agosto. Para cotistas com até 59 anos, o dinheiro estará disponível no dia 2 de setembro. No caso do PASEP, se a pessoa não tem conta no Banco do Brasil e tem saldo de até 5 mil reais para receber, pode fazer transferência eletrônica, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto. Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal, podem sacar o dinheiro diretamente nas agências do Banco do Brasil no dia 22 de agosto. Não tem a dúvida que vem só reforçar o orçamento, né? Quem quiser saber se tem saldo a receber, basta acessar o site da Caixa para o PIS ou do Banco do Brasil para o PASEP.